Olá, tudo bem com você? Chegamos ao âmago do Apocalipse, o capítulo 12, fica bem no centro do livro. Alguns estudiosos entendem que o próprio livro do Apocalipse seria uma estrutura quiasmática, ou seja, aquilo que está no centro, partindo das extremidades, seria realmente o conteúdo mais importante. E aqui no capítulo 12 vemos o grande conflito entre o bem e o mal, e a igreja de Deus combatendo realmente as forças do mal. Portanto, a mensagem central do livro do Apocalipse seria realmente o grande conflito, iniciado por Lúcifer no céu e o seu desenrolar aqui na terra. O verso 1 apresenta uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, simbolizando aí a igreja verdadeira. Mulher, em profecia, simboliza igreja. Sol é Cristo, o sol da justiça, a lua reflete o sol, poderia então ser o sistema do santuário, o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento que refletia a missão de Jesus. As 12 estrelas, os apóstolos. Portanto, aqui temos um símbolo que representa a igreja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A igreja verdadeira é singular, em contraste com as falsas de Apocalipse 17, que são várias. Isso é muito interessante. No capítulo 12, há uma igreja, uma mulher. No capítulo 17, como veremos mais adiante, há várias mulheres corrompidas, prostitutas, como diz ali o símbolo, mostrando realmente um grande contraste entre a igreja verdadeira, pura, fiel à palavra de Deus e as igrejas que não mantiveram essa fidelidade e abraçaram doutrinas pagãs, doutrinas antibíblicas. A igreja verdadeira é a noiva do Cordeiro, fiel à palavra de Deus. As igrejas falsas são apresentadas no Apocalipse como prostitutas e infiéis. Apocalipse 12, 1 e Apocalipse 17, 1, a história de duas mulheres é a história de cada cristão. Nossa fidelidade determina que símbolo nos representa. Versos 3 e 4, revelação de que Lúcifer, o dragão, envolveu um terço dos anjos em sua rebelião, sendo então expulsos do céu por isso. 4 a 7, o dragão tentou destruir o filho, Jesus, mas como não conseguiu, passou a perseguir a mulher, a igreja. Verso 6, Deus protegeu a igreja no deserto, ou seja, longe das multidões dos povos, por 1260 anos, o período de maior perseguição promovida pelo papado. Verso 6, ainda a Santa Inquisição, ou o Santo Ofício, prendeu e matou muitos cristãos que desejavam simplesmente ser fiéis a Deus e a sua palavra. De 7 a 9, a triste batalha travada no céu e que acabou dando origem à dramática história do pecado na terra. João recapitula a guerra travada no céu, a expulsão de Satanás e sua derrota final, isso ele faz nos versos 7 ao 11. O verso 11 pontua que o segredo da vitória está no sangue do Cordeiro. Os salvos, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida, amaram Jesus. Os salvos não se apegaram a esta vida, mas viveram contemplando a vida eterna, eram peregrinos neste mundo. Verso 12, o diabo está neste planeta e sabe que pouco tempo lhe resta. Estamos atentos a essa realidade? Como um louco suicida, o diabo tem feito de tudo para levar muitos à perdição. Devemos estar atentos às suas ciladas. Verso 14, a igreja foi protegida por Deus por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou seja, três anos e meio que dão 1260 dias, ou seja, 1260 anos. É o tempo da perseguição realmente que foi movida contra a igreja de Deus, o povo fiel de Deus. O tempo de perseguição de 1260 anos começa com o decreto de Justiniano, em 538, que autorizava realmente a perseguição dos cristãos fiéis e vai até 1798 com a prisão do Papa e assim o fim da perseguição contra aqueles que eram chamados de hereges, mas que na verdade estavam buscando ser fiéis à palavra de Deus. Muitos cristãos, como os valdenses, por exemplo, foram protegidos pela boca da terra, habitando em montanhas, em cavernas, lugares desertos. Verso 17, principais características da igreja, ela guarda os mandamentos de Deus, como estão em Êxodo capítulo 20, e tem o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19, 10 explica ser realmente o dom de profecia. Portanto, se você quiser identificar a igreja verdadeira de Deus, leia com atenção este verso, o verso 17. O diabo odeia esse povo, mas Deus o ama, o povo que guarda os mandamentos bíblicos de Deus e tem o dom de profecia. O restante da descendência da mulher, isso indica que a igreja verdadeira não seria mais numerosa, são remanescentes fiéis. Não se preocupe com a maioria, seja fiel a Deus. Eu sou o pastor Michel Samborges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus Cristo.